Alguns projetos ganharam atenção e também urgência durante a sessão de ontem. A gente fala sobre, por exemplo, o Fundo de Apoio a Desastres e a proibição de venda de cigarros contrabandeados. Esses são alguns projetos de lei, então, que ganharam, foram aprovadas urgência ontem aqui na Assembleia. Eles estão prontos agora para serem votados em plenário. O projeto que propõe destinar 0,5% do orçamento total do Estado para a criação do Fundo Estadual de Apoio a Situações de Desastre, Calamidade e Emergência é de autoria do deputado Jorge do Carmo, do PT. Nós estamos vivendo tanto problema dessa natureza em São Paulo e no Brasil e é necessário que se crie um programa com esse propósito, com esse espírito. Por isso eu faço voto que esse projeto seja aprovado aqui, porque o Estado de São Paulo, com a grandiosidade que tem, faz-se necessário ter um projeto, um programa que é autorizativo, não é obrigatório, não é impositivo, para criar um programa dessa natureza no Estado de São Paulo com esse espírito. De autoria do deputado Vinícius Camarinha, do PSDB, a proposta é proibir a venda de cigarros contrabandeados no Estado. Já a fiscalização de produtos químicos corrosivos é uma iniciativa dos deputados Carlão Piatari, do PSDB, e delegado Olindo Progressistas. Ao todo, 17 projetos de lei tiveram o regime de urgência aprovado, o que significa que terão prioridade nas votações em plenário. Esse é o compromisso dessa presidência desde o início do mandato, que vamos completar um ano à frente da presidência dessa Casa, e cada deputado terá o seu primeiro projeto aprovado, primeiramente, e logo em seguida, o seu primeiro projeto aprovado, partiremos para o segundo projeto para ser apresentado, pautado e votado. Então, esse é o compromisso dessa Casa porque são projetos importantíssimos, iniciativas das diversas áreas que, tenho certeza, colaborarão muito, cada um na sua área, para melhorar a qualidade de vida do povo do Estado de São Paulo.